O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 11, versos de 25 a 30. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o tema Jesus pode libertar você de toda opressão. Amém? Você está oprimido? Você está sobrecarregado? Jesus está aqui hoje para libertar você. Eu creio que nós nunca vivemos dias tão difíceis. Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E os tempos são difíceis. A palavra difíceis só aparece ali em Mateus 8. A palavra demoníacos. Não por causa da ecologia, não por causa da economia, mas por causa do homem. Você pode ler lá, segundo Timóteo, capítulo 3. E eu queria nesta manhã fazer desse momento um momento de libertação. Então, vocês entendem o que eu estou falando aí. Libertação reformada. Calvinista. E o texto começa de forma calvinista. Dizendo assim, no versículo 25, por aquele tempo, Jesus, exclamou Jesus. Oração de gratidão. Graças te dou a Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Senhor Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Preste atenção que aqui nesses três versículos nós temos a soberania de Deus, total e completa. É do agrado de Deus, é da vontade dEle se auto-revelar em Jesus Cristo a quem Ele quiser. A quem Ele quiser. Deus é soberano. E quando Ele quer salvar alguém, e quando Ele quer se auto-revelar a alguém, Ele faz isso de forma irresistível e soberana. Ele diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então a soberania que é do Filho. Ele revela ao Pai. E revelar ao Pai, e conhecer ao Pai, é ter a vida eterna. E na oração que Jesus faz, Ele deixa claro que Deus se agrada de fazer isso aos pequeninos, aos humildes. Aqueles que se reconhecem pecadores e carentes dessa revelação. Depois de fazer essa oração, onde fica claro a soberania de Deus, Jesus faz um convite. E esse convite é para mim e para você nesta manhã. Eu não chamaria isso de um convite, mas de um chamado. Um chamado que pode ser irresistível aqui para você nesta manhã. Ele diz assim, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, através de Jesus Cristo, está chamando nesta manhã a todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O convite é bem direto, é bem intencional e é bem específico. E essas duas palavras, elas se completam no seu sentido, no seu significado. A palavra cansado significa aquela pessoa que está carregando um fardo além das suas forças. Aquela pessoa que está sendo oprimida, oprimida pelo pecado, oprimida pelo diabo, oprimido pela doença, oprimido pela culpa, oprimido pela religiosidade. Ou seja, qualquer que seja a fonte de opressão. Esse convite é para você. Estava conversando com um rapaz essa semana, falando sobre um assunto, entrou um assunto de suicídio, desespero. Eu disse para ele, se você for pular da ponte, me chama que a gente pula junto. Muita opressão, irmãos. Muita opressão. Essa pandemia trouxe a opressão para dentro dos lares, dos casamentos, dos relacionamentos. A opressão em cima dos nossos filhos. Filhos, adolescentes que pensam em suicídio, são tomados pela depressão. Casais que estão pensando em se separar, mudar de casa, brigando dentro de casa. E você vai procurar motivos, você não encontra motivos factíveis, que não sejam uma pressão espiritual. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. E nós temos que fazer uma leitura, nós estamos debaixo de uma mídia, 24 horas, nos oprimindo, falando de morte, 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 morte. Destruindo toda a esperança, não se fala em coisa boa, nós estamos vivendo um período diabólico. As pessoas estão tristes, angustiadas, sem esperança. Mas Jesus, além de se dirigir aos cansados, ele usa aí os sobrecarregados. Aqueles que carregam sobre si fardos e jugos pesadíssimos. Se nós formos olhar para o contexto em que Jesus se dirigiu, o pior fardo que existia na época era o fardo da religiosidade. Era o fardo da religião legalista, cerimonialista. De pessoas hipócritas que exigiam e colocavam peso sobre as pessoas que elas mesmas não podiam carregar. A ponto de Jesus dizer, ó, fazeem tudo o que ele vos disser, mas não os imiteis. Talvez você esteja sobrecarregado de preocupações, de ansiedade, de depressão, de falta de esperança, de falta de perspectiva. E essa palavra sobrecarregado aqui, a ideia de achatado, aquele que oprime, que comprime. Talvez você esteja aí carregando um peso de culpa, um peso de angústia, um peso de desespero. E Jesus está dizendo, eu quero libertar você nessa manhã. Eu quero tirar isso sobre você. E a primeira coisa que você precisa fazer para ser liberto, você que está cansado e sobrecarregado, a primeira coisa que você precisa fazer é ir a Jesus. Ele diz o quê? Vinde a mim. Vinde a mim. Você já veio à igreja, não conseguiu. Você já foi em outra igreja, não conseguiu. Você já assistiu os vídeos dos pastores assim, bem libertadores, não conseguiu. Você já foi iludido por promessas de libertação que não aconteceram. Porque você não está indo à pessoa certa. Vinde a mim. Vinde a mim. E é tão interessante isso. Porque se você for lá para João, Evangelho de João, você vai descobrir umas coisas interessantes sobre esse ir a Jesus. Esse ir a Jesus é cheio de segredos. Veja lá em João, capítulo 6, versículo 37, diz assim, João 6, 37, diz assim, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E a segunda parte, o que é que diz? E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Presta atenção, Jesus, Deus quer dar a você. Para Jesus nessa manhã. Ele nos carrega. É Ele que nos carrega. Nós estamos nos braços do Pai. E o Pai então nos dá, nos leva até Jesus. E Jesus, aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Agora, você jamais será rejeitado nesta manhã, se você for Jesus. E veja, no versículo 44, do mesmo capítulo 6. Diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer. Você está entendendo? Por isso que Jesus diz, graças te doa ao Pai. Porque ocultaste essas coisas sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Deus, você que está cansado e sobrecarregado dessa manhã. Deus está levando você a Jesus. E Jesus disse, eu não vou rejeitar você. Eu não vou lançar você fora. Pelo contrário, eu vou acolher você. Irmãos, a salvação, ela é relacional. Vinde a mim. É a ordem de Jesus para você nesta manhã. Venha. Venha. Venha porque o Pai está trazendo você. Venha porque o Espírito Santo está persuadindo você. Venha. Porque esse chamado é irresistível. É irresistível. Venha porque você precisa. Você está cansado e sobrecarregado. A primeira coisa que ele promete aqui. E ele diz assim, e eu vos aliviarei. Olha que coisa linda. Esse verbo aliviar significa tirar o fardo. Tirar o peso. Significa que tudo isso que está lhe oprimindo. Lhe comprimindo. Tudo isso que você está enfrentando. Além das suas forças. Ele quer aliviar você. Ele quer tirar isso de você. Você crê nisso ou não? Bendito seja Deus. Que dia a dia leva o nosso fardo. Vamos lançar sobre ele todos os nossos fardos. Porque ele tem que cuidar de nós. Diz Pedro. Vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Toda a nossa preocupação. Toda a nossa incredulidade. Todos os nossos medos. Vamos transferir para ele. Porque ele já levou sobre si as nossas dores. Os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz. Pode não ser dado dessa manhã. Crenha nisso. Mas ele quer não somente aliviar. Mas ele quer trocar o julgo. Ele quer trocar o julgo. Você está cansado e sobrecarregado. Há um peso sobre você. Há um julgo sobre você. Há uma escravidão sobre a sua vida. E ele alivia. Mas ele quer mais. Porque Jesus não quer dar um analgésico. Um paracetamol. Ele quer trazer descanso para o seu coração. E o que ele promete aqui vai muito mais do que um alívio imediato. Do que um pronto socorro espiritual. Ele propõe para você agora um estilo de vida. Uma caminhada. Porque nós não precisamos apenas de alívio. Diz o texto no final. E achareis descanso para a vossa alma. Descanso. E é descanso para a alma. Descanso para o coração. E o que ele promete aqui. Ele diz. Tomai sobre vós o meu julgo. E a ideia de julgo aqui. É aquela peça de madeira que se usava nos animais. Que caminhavam juntos. Puxando o arado. E os animais eram colocados lado a lado. E uma peça de madeira era colocada sobre eles. E eles andavam agora juntos. Juntos. Mas o que Jesus fala aqui. É que o seu julgo é um julgo de aprendizado. Ele não impõe. Ele não é legalista. Ele não é cerimonialista. É um caminho educativo. É um caminho de ensino. E é tão lindo isso. Porque ele diz. Que eu e você. Nessa caminhada. Vamos aprender. Ele vai nos ensinar. E aqui. Ele diz. Aprendei de mim. Significa. Aprender sobre Jesus. Nós vamos conhecer Jesus. Nós vamos conhecer. Tudo que Jesus é. Nele esconde todo o tesouro da sabedoria. Nele nós encontramos. Todas as bênçãos espirituais que nós precisamos. Tudo que vem de Deus. Para nós. Vem através de Jesus. E ele quer nos revelar isso. Porque ele diz lá. E aquele a quem o filho quiser revelar. E eu andando com Jesus. Você andando com ele. Ele vai revelar coisas extraordinárias. Para nós. Porque ele. É tanto o professor. Como a matéria. É aprender sobre Jesus. É aprender de Jesus. Ele é o professor. Ele é o conteúdo programático da fé cristã. Nós vamos caminhar com ele. E aprender dele. O senhor é o meu pastor. E nada. Ele. Vai me levar para as águas de. Descanso. E ele vai refrigerar. O que? A minha alma. E ainda que eu tenha que passar por vários sombrios. Ele estará comigo. Porque a vara dele. O cajado dele. Me consola. Não estou sozinho. Ele vai comigo. É caminhar com Jesus. É aprender de Jesus. E sabe gente. O grande desespero. É que as pessoas hoje. Elas. Elas querem alívio. Elas querem descanso. Fora de Jesus. Não existe. Nós como crentes. Nós precisamos redescobrir. Que é em Jesus que nós encontramos tudo. Alívio. Descanso. Refrigério. Quando ele diz. O senhor é o meu pastor. Ele está dizendo. Jesus é o meu pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele vai dizer. Que ele é a matéria. Ele é o professor. E nessa caminhada. Nós vamos aprendendo dele. E nós vamos descobrir. Que ele é manso. E humilde de coração. Ele não é manso e humilde de fachada. Ele é manso e humilde de coração. Ele está falando aqui. Em contrastes com os fariseus. Os escribas da sua época. Que eram mansos e humildes de fachada. A hipocrisia. Mas Jesus está dizendo. Não, vocês vão descobrir. O quanto eu sou suave. O quanto eu sou leve. O quanto eu sou prazeroso. Porque com Jesus vem a graça. E a graça é cáris. E graça significa beleza. E graça significa prazer. Satisfação. Por isso que ele diz. Que ele é o pão. Que desceu do céu. Que aquele que comer dele. Jamais terá fome. Ele é a água da vida. Que quem dele beber. Jamais terá sede. Ele é a luz do mundo. Quem o segue. Jamais andará em trevas. Ele é tudo o que nós precisamos. Tudo. Ele diz. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. E aí você vai descobrir a beleza de andar com Jesus. De encontrar em Jesus suavidade, leveza, prazer, satisfação, alegria. Ele termina dizendo que vai nos aliviar. Mas que também quando nós aprendemos dele. Nós acharemos descanso para nossa alma. Eu gosto dessa expressão. Achareis. Porque ele está colocando aqui que descanso dado é descanso encontrado. Nós encontramos porque ele nos dá. Ele tem prazer de nos dar. Porque ele diz lá. A quem o filho quiser. Ele quer. Ele quer. Quando você lê Isaías capítulo 61. E cumpre-se essa profecia. Eu queria que você voltasse lá para Isaías capítulo 61. Eu queria que você observasse aqui. Isaías capítulo 61. É uma profecia que se cumpre em Jesus Cristo. Quando ele vai lá na sinagoga em Nazaré. Lê o texto do profeta Isaías e diz assim. Hoje se cumpriu esta escritura. Por quê? Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Jesus é o Cristo. É o Messias. É o ungido de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele tem a plenitude do Espírito Santo. Para fazer quatro coisas. Para pregar. Para curar. Para libertar. E para consolar. Olha que coisa linda. O Senhor me ungiu para pregar. Jesus é pregador da palavra. Mas ele também para proclamar libertação aos cativos. E pôr em liberdade os algemados. Jesus é o libertador. Ele é poderoso para nos libertar. De todo fardo. De toda prisão. De toda opressão. Ele nos cura. Cura todas as feridas. Sara todas as feridas. E por fim. É maravilhoso. Porque ele diz. A consolar. Todos. Os que choram. E pôr sobre os que encião. Estão de luto. Uma coroa. Em vez de cinzas. Óleo de alegria. Em vez de pranto. Veste de louvor. Em vez de espírito angustiado. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor. Para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé. E vamos orar. E vamos clamar. Dizer Senhor. Me liberto nessa manhã. Pega todo esse peso. Esse fardo. Essas angústias. Essas preocupações. Que você está aí. Você está sobrecarregado. O que vai ser? Preocupação. Desesperança. Medo. Jesus está dizendo. Vem a mim. Eu vou trazer alívio para você nessa manhã. E eu vou libertar você. De todo esse cansaço. De toda essa opressão. Feche os seus olhos. Tem alguém que está vivendo isso aqui. Levanta a mão. Só para eu ver. Só os mais corajosos. Senhor Deus. Nós estamos diante de Ti nessa manhã. O Senhor conhece o nosso coração. As nossas lutas. O Senhor conhece, ó Deus. Toda a ação que Satanás tem feito. Na igreja. Na família. No nosso país. Para roubar a esperança. Para destruir riqueza. Para destruir vidas. Para destruir famílias. Para destruir todo tipo de relacionamento. Para roubar a paz. Se trazer a confusão. O medo. E nessa manhã. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue dele. Na cruz dele. Que o Senhor venha nos libertar nesta manhã. Que o Senhor venha tirar todos esses partos. Todas essas opressões. Deus repreende, Pai. Tudo isso. E que nós possamos, num ato de fé. Lançar sobre Ti. Toda a nossa ansiedade. Porque o Senhor tem que cuidar de nós. O Senhor. É o nosso pastor. O Senhor é o nosso libertador. O nosso médico. Deus, sara as feridas nos casamentos. Sara as feridas, ó Deus, nos relacionamentos. Sara a Tua igreja nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe tudo o que se passa nos bastidores da alma, do coração. As angústias. As tristezas. Os desesperos. Pai, derrama a Tua graça sobre nós nesta manhã. Que o Senhor possa trabalhar no coração dos pequeninos. Daqueles que se humilham diante de Ti nesta manhã. Trazendo gozo, alegria. Satisfação, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Que nós possamos ter um dia feliz hoje. Uma semana abençoada. Restaura a nossa esperança. A nossa sorte. Nos dê novas visões. Novas perspectivas, Pai. Tira-nos-nos desse calabouço existencial. Desses buracos, ó Deus, de tremedal de lança. Tira-nos, Pai. Firma os nossos pés numa rocha. Coloca hino na nossa boca, Senhor. Faz isso, Pai. Tua igreja precisa. Nós precisamos. Carecemos disso, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor.